A chuva chegou, porém ainda não é suficiente. Com o menor nível de chuva dos últimos dois anos, o alerta é para uma estiagem em 2016 mais forte que a deste ano, quando incêndios destruíram plantações. Em alguns municípios, faltou água até para o consumo humano. Nesse próximo ano, a tendência é que seja bem forte, devido à questão do nosso período chuvoso, que teve pouca precipitação, principalmente uma das mais baixas em relação aos últimos anos. Segundo o especialista, o motivo para o baixo nível de chuva em Roraima é o El Ninho. O fenômeno natural também tem aquecido o planeta. Até o primeiro semestre deste ano, a temperatura subiu 3 graus. Quando você tem o Pacífico bastante aquecido, então se configura o El Ninho, que é o que aconteceu durante todo o ano. Já iniciou em janeiro. Todo esse ano, desde janeiro, já começamos com o fenômeno El Ninho. Ou seja, o fenômeno El Ninho significa que inibe as chuvas para a nossa região. Pouca precipitação. E é o que vem ocorrendo desde esse período. Todos os meses, até junho, até mês passado, as chuvas foram abaixo do normal. E as expectativas para os próximos meses ainda é de pouca chuva. O próximo período seco deve chegar em outubro e seguir até março. E o verão, antes mesmo de começar, já vem causando preocupação. A tendência é que o período seco vai ser bastante forte, bastante intenso. Então, vai começar, temos que começar a nos preocupar em relação a alguns fatores, principalmente em relação às queimadas.